Música 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 E eu, só o que a minha é você E eu não te ajudei de chão Tudo te exige como o sol Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu não te ajudei de chão Tudo te exige como o sol Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu não te ajudei de chão Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo E eu não te ajudei de chão Tudo te exige como o sol Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Pra mim eu sempre ir ao olhar do mundo Estamos chegando na setana, papai! Olha aí! Olha aí!